MESA DE BAR MESA DE BAR Lá em casa todo mundo nasceu lá São quantos irmãos? Eu e mais dois mais novos Ah, você é a mais velha? Eu sou a mais velha Então você brincava de boneca com os pequenininhos Brincava, brincava com eles, até eles passarem do meu tamanho O que eles fazem hoje na vida? Eu tenho um irmão que é arquiteto e um irmão que é advogado Então é bom e anal também? Então, aham, todos Casados? Sim, aham Muito bem, então você nasceu na Vila Itopava, criou-se lá também? Não Nós moramos a vida inteira no Garcia No Garcia? Vida inteira Engraçado que agora a Vila Itopava e o Garcia São dois malos que estão parecendo um escorpião amarelo Sim, sim E é porque minha mãe gostava da maternidade lá Enfim, o médico dela era de lá E ela quis ter os três filhos lá Eu pensei que vocês morassem lá Não, não, não No meu irmão mais novo Minha mãe foi dirigindo sozinha até lá Para ter um... Quem era o médico sabe não O nome era o doutor Frederico, né? Frederico, é Frederico... Ah, é uma pessoa bem conhecida na cidade Ele foi médico de lá a vida inteira dele A vida inteira Morreu lá dentro E ela confiava nele Não, eu vou pra Vila Itopava Meus filhos E até lá E até lá Foi no Garcia até lá É uma viagem, né? É Dá uns 50 quilômetros, pelo menos É Nós moramos no Garcia E eu até casar, né? E sair de casa E minha mãe ficou lá ainda Meu pai faleceu Ela ficou sozinha na casa E não tinha mais sentido Então ela veio morar mais perto da gente Ah, então tá Agora, na escola você foi No Tolo Garcia Qual foi a escola que você foi? Não, eu estudei no Santo Antônio Ah, no Santo Antônio No Santo Antônio Já desde o primário Sim, aham Eu e... Família católica Quer dizer, é Meu pai era professor da FURB, né? Meu pai foi... Você é filha do Sálvio? Do Sálvio Olha que surpresa pra mim O Sálvio foi meu amigo A gente trabalhou junto Morreu cedo, né? É Infelizmente Hoje agora fazem 11 anos que ele faleceu Então, meu pai com um grupo de professores Lá da FURB, na época Eles acreditavam em uma filosofia de educação diferente E abriram a escola Freinet Que hoje já mudou muito Enfim, né? Seria a escola Visão Que tá aqui no Menal Começou a ser no Bom Retiro ali, né? Hoje é no Bom Retiro, né? A primeira escola Freinet Abriu na frente da FURB Na frente da FURB Na frente da FURB E depois, do outro lado da rua Numa casa que hoje seria ali a Dona Hilda Por ali Então, eu fui a primeira aluna da escola Da Freinet É um método diferente, né? É um revolucionário Na ocasião, eles pegaram a Dona Flaviana Como diretora que morou muitos anos na França Então, ela estudou o método Conhecia, né? Então, a escola tinha Era bastante Puxada, né? Firme nessa Não, na filosofia Freinet Assim, por exemplo Tinha algumas regras Que eram bastante Europeias Não era A gente via que não era daqui Então, eu estudei lá Até a quarta série Que era até onde tinha, né? Na época E depois, aí viemos estudar No Santo Antônio E meus irmãos E você acha que aquele método Foi um método interessante Para a tua vida? Acho A criança não sabe avaliar muito bem, né? Sim, é Naquela ocasião, acho que Trabalha muito a parte do cooperativismo Da ajuda Essa questão da empatia Que falta um pouquinho hoje Eu acho que a escola Naquela época Conseguia trabalhar isso Mas também a gente tem que ver Que as famílias Que se juntaram naquela época Tinham essa Essa vontade Esse desejo Então, claro Que já vinham de casa Muita coisa, né? Hoje eu vejo assim O meu filho mais velho Estudou na escola Freinet Eu quis que ele estudasse A minha mais nova Já entrou direto No Bom Jesus Porque Hoje eu acho que Se perdeu O sentido Da filosofia Então não vejo mais Como eu fiz parte Daquele Da raiz Hoje eu vejo Muita diferença Mas acho que Foi uma boa experiência Na época A escola Freinet E Bom Então você morava Na Garcia Vinha Com teu pai daí Sim Ele ia para a universidade Deixava a gente na escola E depois buscava Atualmente O que é Pamplona Da Silva? Minha mãe é Pamplona Da Silva Isso O Salve A família Eu conheço ainda Vários deles aí Que estão por aí Muitos já faleceram Também Sim E o meu vô O pai da minha mãe Tinha a vendinha Aqui na rua 7 Na rodoviária velha Era do comércio A família da minha mãe Comerciante Tinha o Pamplona Que tinha a casa Pamplona De 9, 15 Sim São primos da minha avó É É uma das lojas Importantes da cidade Quando eu vim para cá Em 58 Pamplona Tudo As filhas Tudo parecido com o pai Engraçado Formado em rosto Do Pamplona É Muito bem Então depois você foi Para o Santo Antônio Né E aí eu fui estudar Em Itajaí E fui fazer Fonoaudiologia Não tinha aqui Não tem ainda Mas não tem ainda Nós temos dois cursos Em Santa Catarina Que é a Univale Em Itajaí E a UFSC Em Florianópolis São os únicos dois cursos A gente tem que tirar o chapéu Teve um cidadão Que foi o reitor Da Univale Que fez aquilo crescer Impressionante Porque a FURB Era a maior universidade Do interior do estado Eles começaram Porque ele vim Né Hoje acho que eles dão Um banho na gente Ah sim Eu peguei a época Do doutor Ercílio Né Que era médico E reitor lá Mas a Univale É uma imensidão É uma potência É uma cidade Na minha época Eu já estou formada Há 20 anos Né Nossa Assim Eu lembro Que a gente Nossa sala de aula Para a gente chegar Na biblioteca Você andava 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 Aquilo é muito grande Eu não sei se eles têm Mais força política Que nós aqui Né Claro que tiveram assim Família Conde-Bornhausen Né Que foram sempre Uma grande influência No estado Deve ter ajudado Um pouco mais E eu acho que eles começaram Com cursos Foram pioneiros Em alguns cursos chaves Assim Então na área da saúde Eles começaram Muito fortes Né Então lá Tinha muito antes Da gente Né Medicina Odonto Fono Físio A psicologia Né Começou muito Mas mesmo jornalismo Né Sim Mesmo jornalismo Então eles montaram laboratórios As clínicas Escolas Que ajudam muito A comunidade Isso acaba fortalecendo A instituição Agora você ia E vinha? Todo dia Mas não trabalhava Ou trabalhava? Não Porque na minha época Fono era integral Né Mas tinha que estudar O dia inteiro Não tinha essa opção Porque tinha uns Que se trabalhavam Depois correu Para pegar o ônibus Para ir É Quem estudava só de noite Lá e pegar o ônibus Ali na ponta aguda Ia de Rex Ia de Rex Ia de Rex É Mas quantos anos São de Para formação Na fonoviologia Quatro anos Quatro anos Na minha época integral Hoje em dia São quatro anos Mas o curso é noturno Né Infelizmente Por questões financeiras As universidades Foram reduzindo Né A formação Do profissional Então a gente Hoje tem uma outra Configuração de curso De curso Mas é Você voltava Chegava aqui Uma hora da manhã Quase né Quando tinha aula À noite sim Né Então depende do dia Tinha dias Que tinha aula Amanhã toda De tarde não E à noite tinha Cada dia era de um jeito Mas ele nem voltava Ficava por lá mesmo Ficava lá Ficava lá Olhando Ah viu Estudando Tirando xerox A vida estudando Não é fácil É Mas é É boa É boa É boa Foi uma boa Tinha 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 colegas Que faziam Fonografia também Nós éramos em 6 De Blumenau Algumas Ficaram nesse Indo e vindo Então nós nos revezávamos Né Para quem Ia de carro E era uma turma muito boa Uma turma muito boa Esse ano fazemos 20 anos de formadas Dividir a gasolina também Isso Tinha dividida É Tem que ser Tem que ser Tem que ser Quando tem uma turminha assim É legal O tempo passa mais rápido Se você vai sozinho É A gente tem um bocado de história Para contar Né É Que é uma viagem Nunca estourar pneu Nunca parar no mesmo caminho Estourar pneu não Mas pneu de caminhão Já vem em cima da gente Assim Algumas coisas Mas até que pela Por a gente ir todos os dias Durante 4 anos Nada aconteceu Poucos imprevistos Poucos imprevistos Porque uma vez eu fui a Itajaí Furei pneu na ida E furei pneu na volta Né E é Por sorte que tinha Porque era um tempo que não podia trabalhar Borancheiro no final de semana Mas tinha um borancheiro Quando eu fui Que consertou Trabalhava clandestino Né Senão ia ficar parado na estrada Porque na volta por outro Né Nossa No reserva É Também o pessoal joga tudo na estrada Tem Rame farpado Tem caco de vida Tem tudo Que é porcaria É E naquela época A gente pegava a BR-101 Sem Não tinha né Uma duplicação Quando eu estava acabando a faculdade Eles começaram a duplicar Mas aí tinham as obras É Então eu tinha que sair de casa Às vezes duas horas antes Para poder chegar lá Para conseguir chegar Naquele trevinho mesmo ali né Depois que foi feito o viaduto Ainda melhorou Mas quando só tinha aquele trevinho Era brabo A gente chegava de perto da estrada E não andava E não andava Não saia Em algum lugar É É Mas é Só para isso que ficam né Ficam não E foi uma fase boa Foi uma fase boa E você era uma namoradeira não Não Eu já tinha um namorado Entrei na faculdade Tive filho nova Eu já tenho um filho de 22 anos Olha Então na faculdade só estudei Foi precoce Foi precoce Mas aí na faculdade só estudei Mas já tinha um namorado Já estava filho Sim Conheceu ele aqui mesmo Aqui Amigo Amigo da família Talvez se conhece porque tem uma amiga Que o irmão É Não Mas Mas né Fiquei casada há 10 anos E me separei Hoje né Estou com o meu segundo marido Segundo marido É Às vezes quando não dá certo Tem que separar mesmo né É Principalmente quando a gente começa muito nova O namoro Acontece isso Talvez se engana né Se engana E pai e mãe sempre avisam Mas a gente não escuta Não É uma juventude Outro dia eu até botei no meu blog A gente A gente reclama Dos jovens E esquece que a gente já foi jovem Que a gente fazia a mesma coisa A gente fez a mesma coisa Vamos fazer uma pausa Para rodarmos os comerciais E já a gente volta Para você continuar contando A respeito da sua vida e sua atividade Aos comerciais Saúde Um bom restaurante Além de ter ambiente acolhedor Ar-condicionado Cozinha variada e de qualidade Preços competitivos E excelente serviço Também precisa ter estacionamento Com vaga para muitos automóveis Frotas de caminhões E ônibus de turismo O restaurante Pé de Ibis Duplicou a sua área de estacionamento Que já era enorme Venha ver para crer Restaurante Pé de Ibis Rua General Osório 205 Telefone para reservas 3209-9891 Dicave Concessionária de caminhões e ônibus Volvo Referência em prestação de serviços automotivos 14 unidades no estado Dicave Blumenau As margens da BR-470 Num prédio de 2.800 metros quadrados Moderna e completa estrutura Atende com rapidez Transportadores de Blumenau E de todo o Vale do Itajaí Bem como clientes de passagem Possui 12 boxes para serviços gerais Showroom Sala de motoristas Auditório Área de treinamento Refeitório E amplo estacionamento Dicado A sua concessionária Volvo Em Santa Catarina Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata Aqui elaboramos projetos elétricos Laudos técnicos E tiramos suas dúvidas No andamento de sua obra Tanto residencial, presial ou industrial Atendimento personalizado Entrega própria Produtos de qualidade E crediário facilitado São mais de 20 mil itens Para a instalação elétrica Que você precisa Tudo isso com preço Que cabe no seu bolso Elétrica Zata Qualidade comprovada Satisfação garantida Rua Paris 190 E Topala Norte Em Blumenau Telefone 3323 2888 Você está precisando comprar Um novo óculos de grau? Não deixe de passar na Look Optica Com uma nova loja ampla e moderna Temos os melhores preços da região E ainda comprando lentes A armação sai de graça Venha conhecer e se surpreender Com um novo conceito em óptica O endereço continua o mesmo Na rua 15 de novembro 963 Pertinho da Catedral Telefone 3041 9713 Você está assistindo aqui Pela TV Galega Imagem da Cidade Mesa de Bala Esse programa é gravado E uma cópia destinada Ao arquivo histórico do Blumenau Para nós estamos contando aqui A história contemporânea Do nosso município E o nosso programa de hoje Tem uma convidada Nascida na Vila e Topava Que é A Ana Paula Pamplona Da Silva Miller Filha do falecido Professor Salve Miller Uma grande figura A Ana Paula Você falou que você Ficou casada 10 anos Já tinha então O teu filho Como é o nome dele? André André Tinha o André Mas você casou Depois de formada Ou não? Não Já estava com Antes de entrar na faculdade Eu já estava namorando Estava namorando Mas não tinha casado Casou só depois Que pegou o canudo lá Já saiu com emprego De lá Da faculdade Saí Saí com um convite De abrir uma clínica Que é a minha clínica Até hoje Até hoje? Até hoje Ela vai fazer 20 anos Dia 1º de janeiro Abriu sociedade com outra Família? Não Tinha outras pessoas Que já trabalhavam Uma psicóloga Uma pedagoga Ah, então fizeram um Que já trabalhavam E queriam abrir uma clínica Faltava uma família E me conheciam E me convidaram Então quando eu me formei Eu já tinha um trabalho E aí Comecei junto com elas A clínica Enfim As duas Não trabalham mais A gente foi Essa clínica passou por várias Configurações Nesses anos todos Mas eu Continuou firme Figo lá Firme na fé E tem outras agora Ou você está sozinha? Eu tenho uma equipe Somos em 10 profissionais Olha É uma senhora em clínica então Hoje Aí começa a minha história Com o autismo Porque Eu sou de uma época Que os profissionais Os pais ligavam Para as clínicas Para os consultórios E os profissionais E perguntavam Ah, eu queria marcar um horário Para o meu filho O profissional perguntava Ah, qual que é o caso? Ah, meu filho é autista Então não Ah, eu não atendo autismo E por conta do meu pai Meu pai tinha um colega Na FURB Que tinha um filho autista E ele falou Ana, eu queria que você atendesse Me apresentou para o pai Do menino E eu comecei a atender E a mosquinha me mordeu ali E eu gostei muito Consegui isso E obter um bom resultado Sim Numa época Que a gente não sabia Quase nada Sobre o autismo Sobre o antigo, né? É É porque eles não se comunicam Às vezes falam Às vezes não falam Às vezes resolvem falar E era uma época Que a gente só Sabia que existia O autista severo O severo Todo mundo via Todo mundo sabia Que estava ali A gente ainda não sabia Como tratar E não sabia detectar Os casos mais leves Então era realmente Uma patologia Que não tinha estudo Nem pesquisa nada Nem pesquisa, né? E aí foi tudo na cara E na coragem Assim, descobrindo Como fazer É, de ver assim Que hoje Tem até uma dificuldade De médicos Pediatras Porque A criança também não sabe Se comunicar, né? E o autista É a mesma coisa É uma criança Que não diz O que está sentindo Se dói Se não dói Onde que dói É, mas naquela época Eu acho Era difícil Hoje a gente tem Muito conhecimento Muito conhecimento Né? Hoje As pesquisas avançaram muito A gente tem um 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 Potencial Para fazer um diagnóstico Muito precocemente Muito precocemente Então hoje Chegam bebês No postório Que você já Já consegue Identificar os riscos Né? Então Nossa De sete anos Para cá Mesmo As coisas Têm Melhorado Muito Sobretudo Para eles Mesmo Né? Porque se você Consegue fazer um diagnóstico Numa criança Precocemente O resultado É outro É claro Então todos Esses pequenos Que eu peguei Há 20 anos Atrás 19 anos Atrás Fico pensando Puxa Hoje Ia ser tudo Diferente Tudo Diferente É porque Aí naquela época No início Os pais Até acabavam Não mandando Para a escola Por causa De medo De ficarem Bolindo O tal do Bullying Hoje que é tão famoso Muitas escolas Não aceitavam Né? Ainda eram Casos tidos Como casos De apai Né? De escola especial Porque a gente Também não conseguia Detectar Se eles tinham Uma deficiência Mental ou não Né? Hoje a gente Já consegue Identificar Na verdade Eles são super Dotados de inteligência Alguns, né? Alguns, é Não todos Alguns têm habilidades Específicas Em uma determinada Área Né? Mas podem ser Muito bons Em uma determinada Área E muito ruins Em outra Né? Então assim Ah, não Tem uma habilidade Social Péssima Mas conseguiram Desenvolver Uma segunda língua Muito bem Por exemplo Mas Essa também É uma peculiaridade Do autismo Cada caso É muito diferente Do outro A gente não consegue Comparar A gente tem Na família Um filho De uma sobrinha Da minha mulher Que ele é um gênio Para desenhar Para pintar E tal Mas não se cuida Né? Não sabe nem se limpar Vai na toaleta E a mãe Que tem que limpar Então é um homem Então Porque ele já é mais velho Né? Então naquela época A gente também Não estimulava Para que eles fossem Independentes Hoje O tratamento Está todo voltado Para isso Para que essas crianças Sejam tratadas Para serem Independentes Né? Porque vai chegar Um dia Que eles não vão ter Mais o pai É o que a gente sempre fala Falta o pai Falta a mãe Falta a mãe Falta tudo a mãe Porque o pai É o que é ele Mas é É uma realidade É uma preocupação Né? Hoje os Estados Unidos Voltaram Todo o esforço Para detectar Precocemente Trabalhar Essas crianças Cedo Para que eles sejam Indivíduos com autonomia Independência Porque eles estão prevendo Um problema de saúde Pública muito grande Lá na frente Né? Porque a gente tem que pensar Onde que eles vão ficar Quando faltar a família Né? A gente vê isso já Com o síndrome de Down Que como tem aparecido Assim já Responsáveis Né? Eu conheço mesmo Que trabalha no Angelona Ali Que ele Fica olhando no relógio Para bater o ponto Para não perder a hora De entrar no serviço Né? Quer dizer A responsabilidade Que ele tem E se cuida Faz tudo sozinho Né? É Hoje a gente tem Tem vários Né? Os mercados Ou empresas Mesmo procurando Né? Pessoas com deficiência De uma maneira Muito mais É muito mais comum Hoje, né? E As pessoas estão Muito mais Preocupadas Né? Em como lidar Em treinar Né? É outra realidade A gente tem muito Para melhorar Ainda, né? Mas Se a gente for pensar Como era Há 15 anos atrás Já melhorou muito É porque Há, vamos dizer Uns 40, 50 anos atrás Quem tinha um filho Assim, escondia Ficavam presos Dentro da casa É, escondia Tinha vergonha De mostrar Não saía Não saía de casa Não Não tinha opção Né? Do que fazer De onde levar Enfim Não sabiam Como era E como era comum Toda família Tinha uma pessoa Que na época A gente chamava De deficiente mental Né? Deficiente mental Era um louquinho Da família Um louquinho Da família Mas muitos Desses podiam ter Autismo E a gente nem sabe A gente nem sabe Porque não era Uma patologia Comum É porque A gente dizia A vovó ficou caduca Acho que era Maldição de Saiba Minha vovó ficou caduca Começava a dizer Bobagem Minha vovó ficou caduca E há sete anos Atrás Quando a gente Abriu a associação De pais e amigos Do autista Que a ama Foi no intuito De conscientizar a população E de trazer mais Esse assunto Né? As pessoas falarem mais As pessoas Conseguirem identificar Por exemplo Num supermercado Porque às vezes Uma criança Tá chorando Mas que não é Manha Pode ser Uma criança Com algum transtorno Então assim A importância De falar sobre o assunto Né? Pra evitar o preconceito Né? Com certeza Eu até pensei Que você tivesse Também filho Não Porque geralmente As pessoas se envolvem Quando tem um problema Na casa Foi o trabalho Mesmo que me levou isso Hoje a gente Só trabalha Esse filho Do amigo Do teu pai É quem foi Eu acho que ele Não sabe disso Foi ele Mas Foi Hoje ele já é um Homem bem grandão É Mas também pra você Profissionalmente É um Sabe Acho que Uma grande satisfação É pegar uma criança Assim E ver o progresso Né? E ver o progresso É muito Assim Hoje a gente vê A rapidez Né? Do tratamento A rapidez Fiz os resultados Hoje a gente Estimula Pra que a família Se comprometa Com esse tratamento Que era muito diferente Né? Antes Então Todo tratamento Hoje é voltado Pra família Então a gente A gente atende Os pais A gente atende O irmão Que pode ter Uma dificuldade Em função da deficiência Do irmão Que é autista A gente atende A criança A gente dá todo O suporte Né? E E E assim Eu tenho Minha clínica Particular Né? Tenho há 20 anos E essa era Era uma Era uma Aflição Minha As pessoas Chegavam Às vezes Com uma dificuldade Financeira Muito grande Vinham Com o diagnóstico Médico E falavam Agora O que eu vou fazer? Né? Mas não tinham Condições de pagar O tratamento Então um grupo De pais Que se reunia Na minha clínica Falou Vamos abrir Uma associação Para a gente Dar o suporte Para essas Crianças Isso Aí a gente Abriu a associação E hoje as crianças Têm o tratamento De fonogeologia De terapia ocupacional Gratuitamente Né? Aí funcionou Aquela sementinha Que o método Frener Botou na cabecinha Na aula Exatamente Exatamente Eu estou até hoje Lá E não queria Estar como presidente Porque é muito trabalho Mas tudo bem Vamos mais um pouco Não tem problema E hoje A associação Dá atendimento Para 25 crianças 25 25 É muito pouco Mas é o que a gente consegue Mas tem mais? Mal que isso? Nós temos Uma lista de espera De 60 Na AMA A prefeitura Tem uma lista de espera De 110 Na minha clínica Particular Que entra Quem pode pagar E quem tem plano De saúde Nós atendemos 14 horas por dia Em 10 profissionais Aos sábados E nós estamos Agendando Para fevereiro Do ano que vem Porque não tem Mais horário Impressionante Agendou imagina Né? Não Mas é muito Imagina É muito É porque tem muitos casos Que devem passar Meio desapercebido Também um pouco Se eles vivem No mundo deles Né? É o primeiro sintoma O primeiro sintoma Perceptível É a falta da Linguagem Da comunicação Né? Então a criança Deveria começar a falar Por volta de um ano E não começa Então por Por a gente falar Tanto do assunto Hoje Por ele está tão em evidência Os pais já começam A ficar mais Antenados Então se não começou A falar Se não é preguiçoso Não é preguiçoso Não quer falar É aquela 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 expressão Né? Cada criança tem seu tempo Que se usava Né? Não é verdade Né? Não é Tem um Cada criança tem seu tempo Dentro de um limite Limite Agora esses dias Eu estava lendo Algo sobre Esses Smartphones Que os pais Pegam a criancinha E botam a criancinha E botam a criancinha Para ver Desanimado Fica vendo Que ela fica ali Aí isso Diz que traz Uma dificuldade E criança falar Nós estamos Produzindo problemas Pelo uso da tecnologia Então em 2002 Foram lançados Alguns desenhos Por exemplo Baby Einstein Foi um desenho Que foi muito famoso Na época Que se acreditava Que as crianças Dessa geração Seriam muito mais inteligentes Se desenvolveriam Muito mais Uma pesquisa recente Feita no Canadá Mostrou Que o uso Da tecnologia Em crianças Abaixo de 5 anos Está trazendo Déficit de atenção Hiperatividade E outros transtornos Que envolvem Essa falta de foco Falta de De habilidade social Porque eles ficam Fechados Fora isso Eles acham Que o mundo Gira na velocidade De um aplicativo Do Youtube E não é assim As coisas não acontecem Imediatamente É porque a criança Até os 5 anos É onde ela desenvolve O caráter Desenvolve as habilidades Desenvolve tudo Então a indicação Hoje é para que Crianças de 0 a 2 anos Não tenham contato Nenhum com tela Nenhum Zero Então essa coisa Da criança nascer E ligar a televisão Na galinha pintadinha É completamente proibido Não pode Porque eles ficam Ficam quietinhos É uma beleza Só que a criança Tem que gritar Tem que correr Tem que pular Tem que cair Tem que levantar Tem que se sujar Faz parte do desenvolvimento E crianças de 2 a 5 anos Então A gente pode começar A liberar Mas é no máximo Uma hora por dia De uso de tela Uma hora Quer dizer Hoje em dia Elas chegam Quatro horas A gente entra Em escolas De educação infantil Que tem televisão Na sala É que dá Paz para a professora Mas não é lá o lugar Não é o lugar Nós vamos fazer Uma pausa Para os nomes comerciais E já já A gente volta Com a Ana Paula Pamplona Da Silva Müller Esta fonodióloga Que é A presidente Da AMA Nós vamos falar Sobre a AMA No outro bloco Aos comerciais Saúde Um bom restaurante Além de ter Ambiente acolhedor Ar condicionado Cozinha variada E de qualidade Preços competitivos E excelente serviço Também precisa ter Estacionamento Com vaga Para muitos automóveis Frotas de caminhões De ônibus e ônibus E turismo O restaurante Pé de Bis Duplicou a sua área De estacionamento Que já era enorme Venha ver Para crer Restaurante Pé de Bis Rua General Osório 205 Telefone para reservas 3209-9891 Dicave Dicave Concessionária de caminhões De caminhões e ônibus Volvo Referência em prestação De serviços automotivos 14 unidades no estado Dicave Blumenau As margens da BR-470 Num prédio de 2.800 metros quadrados Moderna e completa estrutura Atende com rapidez Transportadores de Blumenau E de todo o vale do Itajaí Bem como clientes de passagem Possui 12 boxes Para serviços gerais Showroom Sala de motoristas Auditório Área de treinamento Refeitório E amplo estacionamento Dicave A sua concessionária Volvo Em Santa Catarina Vai construir Ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata Aqui elaboramos projetos elétricos Laudos técnicos E tiramos suas dúvidas No andamento de sua obra Tanto residencial Predial Ou industrial Atendimento personalizado Entrega própria Produtos de qualidade E crediário facilitado São mais de 20 mil itens Para a instalação elétrica Que você precisa Tudo isso com preço Que cabe no seu bolso Elétrica Zata Qualidade comprovada Satisfação garantida Rua Paris 190 E Topala Norte Em Blumenau Telefone 3323 2888 Você está precisando Comprar um novo Óculos de grau? Não deixe de passar Na Look Optica Com uma nova loja Ampla e moderna Temos os melhores preços Da região E ainda comprando lentes A armação sai de graça Venha conhecer E se surpreender Com um novo conceito Em óptica O endereço Continua o mesmo Na rua 15 de novembro 963 Pertinho da Catedral Telefone 3041 9713 Tecnologia e inovação São marcas da Prefeitura De Blumenau Já conectamos 100% da cidade Por fibra ótica E criamos aplicativos Para facilitar e melhorar A sua vida Quer conhecer alguns? No Blumenau Cidade Jardim Você solicita serviços De manutenção No município O pronto Agenda consultas E acessa seus históricos médicos O Alerta Blue Informa sobre chuvas Enchentes Regiões de risco E muito mais E tudo pode ser acessado Pelo Wi-Fi gratuito Do Blumenau Conecta Baixe agora Ô Cidade Inteligente Prefeitura de Blumenau Pela TV Galega Você assiste Mesa de Bar E na Mesa de Bar Ana Paula Pamplona da Silva Mila Fonodióloga Presidente da AMA Ana Paula Você tem um estudante Foi esportista Atleta Coisa Participou de jogos Eu fui bailarina Bailarina Dancei 16 anos Da minha vida Ah Com a professora Bitch A Beatriz Não Eu fazia aula Na Master E nós éramos Do grupo de dança Profissional Na Master Então nós fomos Três vezes Para o Festival de Dança Joinville Olha Era o que eu gostava Dança clássica Dança salão A gente começa pelo balé Mas depois fui para o jazz Jazz Que gostava do jazz Gostava E desistiu Não dava mais tempo Quando eu entrei na faculdade Não dava mais Fiquei até a faculdade E aí por ter ido estudar fora Também não deu para conciliar Mas foi uma dor no coração E como é que foi as apresentações lá em Jair Porque o nosso aqui da FURB Chegou a ganhar lá Nós ganhamos um primeiro lugar Um terceiro E uma vez aí não nos classificamos Mas só de estar lá Faz sempre uma emoção Só de estar em primeiro lugar Só de ganhar em Joinville Já é uma alegria É bom Uma época que Blumenau e Joinville Tinha uma arra Pois é Horrível Assim Era uma coisa Isso aí começou Porque quando os alemães Começaram a vir para colonizar Blumenau O pessoal de Joinville Cercava o navio lá E tirava os alemães lá E segurava lá Não, vamos para lá Nada, fica aqui Nossa Era uma disputa muito grande Muito grande E nos esportes Acho que é ainda hoje Ainda hoje Na verdade foi engraçado Porque Por exemplo Um grande prefeito de Joinville Foi o Vítio Freita Que era Blumenau esse O Luiz Henrique da Silveira Outro Que também nasceu aqui Na Ponta Aguda Nasceu em Joinville Mas foi o grande prefeito E nós tivemos aqui Um médico espetacular Que era Joinville esse O doutor Maia ali Ah é Ela era Joinville esse nascimento Foi formado e veio para cá Então Deus escreve Certo por linhas tórticas São coisas culturais É que a gente nem sabe o porquê Muitas vezes A gente estava lá Numa disputa Às vezes Era difícil até Entrar no festival Porque eles analisavam Os grupos de Blumenau Com outros olhos Com outros olhos Que atrapalhavam o nosso festival E os jogos abertos Então Foi uma barbálica Para o Blumenau Você ganhava Acho que De 59 Que foi Agora Que com a 49ª edição O Blumenau Ganhou 42 Não é 41 Uma coisa assim É E eles ganharam Poucas vezes Acho que Vai ter respeito É O alemãozinho de Blumenau Era Era de Era de Briga Então você foi bailarina Não Não foi esportista Nunca gostei muito Sempre fugir da educação física Na escola Mas como eu fazia Na era do grupo de dança Eu acabava Ganhando a dispensa Assim porque tinha atividade Eu se ensaiava lá na master Na master E o grupo ainda se encontra? A gente se sabe Sabe uma da outra Hoje as redes sociais ajudam bastante A minha professora Que foi a professora Por um tempo maior Hoje mora nos Estados Unidos Não mora mais aqui Mas a Carla Reis Que era de uma invilência Na época Mas foi também Foi uma fase muito boa Beleza Agora Voltando para a nossa Fonoaudiologia Você disse que o pessoal Os pais estavam por ali Com certas dificuldades Para pagar Porque não é barato O tratamento O tratamento do autismo Ele é caro Porque Não adianta você fazer Uma sessão De fonoaudiologia por semana Não Não é isso Que vai fazer a diferença Hoje a gente sabe Que a diferença É o manejo dos pais Em casa Que são as pessoas Que passam o maior tempo Com a criança Mas elas precisam ser Treinadas por alguém Então No mínimo No mínimo A gente vai ter Dois terapeutas Envolvidos no caso Que é o fonoaudiólogo Que inicia E o terapeuta ocupacional Que são duas áreas Importantíssimas Para o autista E os pais e o filho O pai e a filha A gente Eu A minha conduta Hoje O meu protocolo De atendimento É que os pais Façam A terapia Também Com psicólogo Especializado Mas Enquanto o filho Está em sessão Os pais Ficam juntos Ou a maior parte Do tempo juntos Para serem orientados Agora Será que a impressão Minha Ou é uma realidade Tem mais menino Do que menino Autista Tem mais Tem mais Mas Não é aquela proporção Que está na pesquisa Que está no papel Lá Diz que tem quatro meninos Para cada menina Autista E na verdade Tem mais meninas Mas elas não estão Sendo diagnosticadas Ah tem isso Não estão Sendo diagnosticadas Porque socialmente São aceitas meninas Mais quietinhas É A menina pode ser tímida É Até bonitinha É tímida Bonitinha É tímida Tem uma amiguinha só Quando que essas meninas Chegam Para mim Lá no consultório Aos 14 anos Em depressão Aí os psiquiatras Mandam Ana Dá uma olhadinha Vê se ela não é autista E é E é E é Porque o adolescente Ele é muito cruel Né Um adolescente Se você não gosta Das mesmas coisas Se você não fala Os mesmos assuntos Não se turma Não se turma Você exclui E aí nessa fase O autista leve Ele começa a perceber A diferença Que ele é diferente Que ele não se encaixa Naquilo Então eles falam Eu não gosto De falar sobre aqueles assuntos Eu não gosto De estar naquele lugar Eu não gosto Tudo é mais difícil E aí vem a depressão Como um sintoma Do autismo Né Então hoje É muito comum As meninas chegarem Na adolescência Para a gente fazer Então O diagnóstico E aí Colocar em atendimento O que seria ideal Que essas meninas Chegassem antes Para a gente Prevenir essa fase Hoje a gente consegue Trabalhar a habilidade social Dos 5 aos 9 anos Então eles chegam Na adolescência Muito mais seguros Com uma autoestima Muito melhor Sabendo como se comportar No grupo E até se inserir No grupo Porque Não é que eles não Querem É que eles não sabem Como estar ali Eles não sabem Não foram preparados Não foram preparados Então hoje a gente ensina Né E aí eles Então chegam Com 13 14 anos Com mais facilidade Na parte social Agora As crianças Que a gente pega Pequenas Vão embora Não vão ter Esses problemas Os que estão chegando Agora na adolescência Então a gente coloca Em grupos Terapêuticos Pra trabalhar Em grupo Essas dificuldades Agora você falava Que uma sessão Só Não é suficiente Por semana Quantos são Diários Com tratamento A gente tem Depende da demanda Da família A gente tem mães Que são Excepcionais Do trabalho Né Então você Mostra Como fazer E elas vão fazer Aquilo em casa Da melhor maneira possível Né Então você só orienta E elas continuam Você orienta E elas fazem E você orienta E elas fazem Tem mães Que ó Pais né Porque tem casos Que são os pais Que estimulam Depende da configuração Da família É Tem casos Que o pai e a mãe Trabalham Não querem Deixar de trabalhar Então A gente treina Alguém Pra ficar com essa criança Então a gente Pode chamar A gente chama Normalmente De atendente Terapêutico Que são Estudantes De pedagogia Ou de psicologia Que então Ficam com essa criança No contraturno Da escola E fazem o trabalho Então a gente Treina eles Tá Então a gente Tem criança Que vai Pra terapia Praticamente Todos os dias E tem crianças Que vão uma vez Mas que os pais Dão conta do resto Então Depende de cada família É Depende de cada família Cada casa é um caso E as escolas As professoras Nas escolas Tem alguma formação Falta Esse é um problema ainda Né Os professores Ainda Não Acharam O caminho Pro trabalho Com a criança Com deficiência Não é só o autista Não Todos Ainda a gente Se criou a cultura De coloca o professor auxiliar Aquela criança Na verdade Ela é excluída da turma Porque ela fica com o auxiliar Lá no cantinho Né E a inclusão E a inclusão Acontece Né De uma maneira Efetiva Então assim Essa criança Ela tem que estar Na turma Ela tem que ser aluna Do professor regente Aquele professor Que estava na frente Né Este professor Vai ter um professor auxiliar Pra ajudar Então Precisa de um auxiliar? Precisa Isso Isso não é a questão É uma briga nossa Com o poder público Diga assim É lei Elas têm direito Mas eles não precisam de babá Eles precisam De um professor Formado Com habilidade Pra lidar Com as dificuldades De cada um Né Isso ainda A gente está Com uma fase Muito ruim Assim Muitas famílias Querendo por exemplo Fazer homeschool Com as crianças Levarem elas Pra estar em casa Não é Esse o caminho Não é Uma família Ou outra Até Porque o pai era professora Mãe professora Aí até pode ser Que faz Mas normalmente Não Por mais culto que seja Não tem E tudo que a gente deseja É que Essa pessoa com autismo Seja inserida Na sociedade Sim Que ele trabalhe As questões Sociais Agora ainda veja assim Né Ana Paula Cidades como Blumenau As maiores cidades Ainda tem Uma ama Mas as cidades menores Não tem Porque a maioria das cidades Não tem nada Não tem nada Né Eu faço coaching Então assim Eu atendo pessoas Do Brasil inteiro Né Via Chamada de vídeo E É ainda Acreditável A gente está aqui Né Num mundinho Meio paralelo Né O seu mundinho Meio paralelo É inacreditável A distância Que as pessoas Ficam de um profissional De saúde Assim Lá pro nordeste Norte Né São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo Que pra eles chegarem No fonoaudiólogo Mais perto Eles vão andar 200 quilômetros É Já não vão Não vão Né E as vezes É um profissional Que é generalista Que não é nem Especialista Né Então É A gente A gente poderia Dar formação Pra Muito mais pessoas Que a gente não vai ter Ainda Pessoas qualificadas O suficiente Pra tratar Agora quando você gostou De lidar com o autista Com esse filho Do 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 amigo teu pai Você foi buscar Mais formação Primeira coisa Foi pra São Paulo Né Lá já tinha ama Né Já ama De lá Já tem 40 anos E Fui fazer cursos Na ama de lá Então Já me deu uma base Pra trabalhar com autista severo Que era o que eles tinham lá Né Mas já é E na época Porto Alegre Tava muito Avançado Então Porto Alegre Tinha muitas clínicas Escolas já Então eu Fui ao Porto Alegre E Visitei algumas clínicas Escolas E nisso Uma terapeuta ocupacional Se interessou em vir E trabalhar aqui Comigo Foi quando começou A crescer Né A ideia De fazer um centro Né Pra autistas Esse centro Não virou aquele centro Que eu imaginava Na época Mas a clínica Acabou Girando em torno do autismo Hoje a gente A gente atende Outros casos Entende Mas normalmente Mas normalmente tem um autismo Associado O fonodiólogo Tem muitas Coisas Onde o fonodiólogo É necessário Por exemplo A Rede Globo Tem a fonodióloga Todo cantor Tem o seu Antiga cola Pois é Cantor Ator Locutor É O trabalho da fonodiólogia É muito amplo É amplo É muito amplo Então desde Do bebê que não está mamando Né Até o idoso Que teve um AVC Problemas de deglução Né De voz Bota o aparelho A língua não está no lugar certo Então é muito amplo Né Esse pessoal Que faz Taqueotromia Traqueostomia Traqueostomia Precisa de fome Precisa Para poder falar Hoje tem Tem técnicas Até equipamentos Específicos Para Para que ele consiga Falar Né E os surdos mudos E aí Tem profissionais Então que trabalham Com libras Né Ou com a linha Da oralização Depende de cada profissional Para trabalhar Porque eles conseguem falar Tem aquela voz Meio de Derrubou Mas fala O princípio Para trabalhar Com surdo É o mesmo Do autista Quanto antes Você consegue trabalhar Melhor É melhor Se comunicar É verdade Eu na Paula Pamplona da Silva Milho Vamos fazer uma pausa Para mandar nos comerciais E já já A gente volta Para o nosso Quarto e último bloco Do nosso Mesa de Bar de Orça Música Música Um bom restaurante Além de ter ambiente acolhedor Ar-condicionado Cozinha variada e de qualidade Preços competitivos e excelente serviço Também precisa ter estacionamento Com vaga Para muitos automóveis Frotas de caminhões De ônibus De turismo O restaurante Pedibis Duplicou a sua área De estacionamento Que já era enorme Venha ver Para crer Restaurante Pedibis Rua General Osório 205 Telefone para reservas 3209-9891 De cave Concessionária de caminhões e ônibus Volvo Referência em prestação de serviços automotivos 14 unidades no estado De cave Blumenau As margens da BR-470 Num prédio de 2.800 metros quadrados Moderna e completa estrutura Atende com rapidez Transportadores de Blumenau E de todo o Vale do Itajaí Bem como clientes de passagem Possui 12 boxes para serviços gerais Showroom Sala de motoristas Auditório Área de treinamento Refeitório E amplo estacionamento De cave A sua concessionária Volvo Em Santa Catarina Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Azata Aqui elaboramos projetos elétricos Laudos técnicos E tiramos suas dúvidas No andamento de sua obra Tanto residencial Predial ou industrial Atendimento personalizado Entrega própria Produtos de qualidade E crediário facilitado São mais de 20 mil itens Para a instalação elétrica Que você precisa Tudo isso com preço Que cabe no seu bolso Elétrica Azata Qualidade comprovada Satisfação garantida Rua Paris 190 E Topava Norte Em Blumenau Telefone 3323-2888 Você está precisando Comprar um novo óculos de grau? Não deixe de passar Na look óptica Com uma nova loja ampla e moderna Temos os melhores preços da região E ainda comprando lentes A armação sai de graça Venha conhecer e se surpreender Com um novo conceito em óptica O endereço continua o mesmo Na rua 15 de novembro 963 Pertinho da Catedral Telefone 3041-9713 Tecnologia e inovação são marcas da Prefeitura de Blumenau Já conectamos 100% da cidade por fibra ótica E criamos aplicativos para facilitar e melhorar a sua vida Quer conhecer alguns? No Blumenau Cidade Jardim Você solicita serviços de manutenção no município O pronto agenda consultas e acessa seus históricos médicos O Alerta Blue informa sobre chuvas, enchentes, regiões de risco e muito mais E tudo pode ser acessado pelo Wi-Fi gratuito do Blumenau Conecta Baixe agora Ô Cidade Inteligente Prefeitura de Blumenau Você está assistindo Mesa de Mar Programa que traz blumenauenses para contar a respeito de sua vida e sua atividade Quem está contando a história hoje aqui é Ana Paula Pamplona da Silva Milha Ana Paula, aí você teve segundas nupces O teu marido é fonoaudiólogo também, não? Não, é uma área completamente diferente da informática Informática? É Mas a informática tem aquela telinha lá que você não pode deixar as criancinhas vir a checar Exatamente, o hiperfoco dele é isso Mas é uma área que só cresce, né? Só Informática É, e aqui na nossa cidade é um bolo, né? É um bolo Eu sempre dizia que Blumenau tem duas possibilidades, informática e turismo, né? Tudo em Manaus não nos estruturamos ainda Acho que o Pomerânio está mais avançado que nós Nós viramos tudo para cima da Autoba Fest É, e funciona um mês por ano e... Mas, voltemos... Aí você casou pela segunda vez com um homem da informática e tens uma menina Uma menina de seis anos Seis anos, 22 e seis Olha É uma indiferença Como é a nome dela? Isabelle Isabelle Também já está no Santo Antônio Está Escola da mamãe, vamos para a escola É Os professores mudaram Agora o colégio virou do Paraná, né? Bom dia Ainda nem professores da minha época Tem ainda? Ainda tem Ainda tem Meu filho pegou vários, né? Um que já saiu da... Faz um tempo Pegou vários Mas ainda tem O Pedro Sérgio O Guilherme De Matemática O Pedro Sérgio De História Ainda estão lá É, isso é legal, né? É Você pegou a Dona Edis Acho que como diretora Peguei Dona Edis era a diretora De Educação Infantil O diretor no caso Na época era o Frei Pascoal Frei Pascoal, é, certo Amigo do meu pai É, faz tempo que não vejo o Frei Pascoal também Também faz tempo É Dona Edis até foi injustiçada Depois, quando eles me lembraram dele As crianças adoravam Uma pessoa muito competente Mas aí tinha os professores Que não tinham pedagogia E eram excelentes professores Mas foi tudo Montaram para esse canteio É Aí as coisas mudam, né? A roda da história Continuou girando Então, agora Vamos para a AMA, né? Aí vocês criaram a AMA No Centro Olímpico de Geóloga E tal coisa Com essa falta, né? De informação A falta de inclusão Então, um dos objetivos Era trabalhar com a inclusão Você já tinha experiência Em São Paulo Viu como é que funcionava E a gente trabalhou na época Muito com o Ministério Público Aqui da cidade Então, teve uma promotora Que ajudou muito a gente Na questão da inclusão Foi a doutora Kátia Ela vestiu a camisa Assim, obrigou as escolas a aceitarem Porque eles negavam a vaga Assim, na cara dos pais Eles chegavam para matricular Ah, não, autista a gente não aceita Isso acabou Isso acabou Com normatizações Que ela e o doutor Álvaro Que era juiz Na época fizeram Deu um certo respaldo Para a gente Trabalhar com a inclusão É lei, né? É direito Isso não pode ser contestado Então, melhorou isso O que a gente precisa melhorar agora? A qualidade da inclusão Eles estão dentro da sala de aula Eles estão lá, né? Só que hoje a gente tem sala de aula Com dois, três autistas Na mesma sala Eu entendo que não é fácil Mas a gente tem que dar capacitação Para essas pessoas que estão lá Então, eu acho que isso é uma É uma objetiva curta É porque cuidar de uma é fácil Mas a gente tem que cuidar de três, né? Três e mais uma turma de vinte, né? E hoje, a gente tem as crianças Por causa da tecnologia Por causa da nossa vida As crianças são diferentes Do que há vinte anos atrás É, são Todas são Então, esses professores Precisam aprender A fazer uma pedagogia diferente É É verdade Você imagina você competir Com um YouTube Que a criança Com um Google Que a criança tem qualquer informação Na palma da mão Em dois segundos Sim E o professor está lá na frente Escrevendo no quadro É Isso eu já disse no meu blog Tipo, está na hora de mudar O professor tem que começar a trabalhar Passar até lição para os alunos Pela internet Pela rede social E tal E parar de escrever no quadro Porque as crianças não se atraem mais Não A aula tem que ser muito mais interessante Porque Senão eles não se interessam mesmo Não Você tem que plantar bananeiras Tem que fazer milhões de coisas Para motivá-los, né? Então, está na hora da educação Tem que passar por uma revolução E isso a gente não encontra Nem numa escola do município E nem numa escola particular Nem nada Então, motivar É que as pessoas forem formadas assim Né? No quadro negro Giz Escrever lá E as formações da pedagogia à distância Também Também não Não são adequadas Eu acho que o professor tem que estar na sala de aula Trocando E E pesquisando mais E buscando mais Enfim A gente tem uma realidade que Hoje eu não vejo essa mudança A curto prazo Né? Na pedagogia É Você vê que é para a criança A primeira professora É um primeiro amor Da vida do menino Né? Uma ídola Da menina Né? Acha a professora linda Nem que não seja linda Mas é Assume o papel da mãe Sim Porque começa a ensinar outras coisas A ler, escrever Né? E E Esse Esse papel da professora É importantíssimo Não pode ser substituído Agora tem que substituir o sistema Né? Sim Não adianta começar a querer Bá, bá, bí, 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 bí Porque quando eles vão para a escola Eles já sabem até ler É a forma de você mostrar as coisas, hoje pode ser muito mais interessante, não precisa tudo estar num livro, não precisa copiar tudo, você pode fazer coisas um pouco mais dinâmicas, eu acho que aí a criança típica, a típica que eu digo é a que não tem nenhum transtorno, se interessaria mais, e a criança autista que perde atenção muito fácil também, porque aí se você motiva ela com coisas diferentes, ela vai embora, ela vai embora. Agora você está plenamente realizada? Profissionalmente, sim. E como presidente está contente também? É um pepino, não me conheço, não é? Qual que é o nosso problema? Tudo seria resolvido se a gente tivesse dinheiro. Assim, Pimpão, a gente tem uma realidade, a gente tem uma sala emprestada, agradeço muito a uma mãe de um paciente que emprestou uma sala, a Helena Doladete, para a gente, aqui no centro da cidade, uma localização ótima, perto de pão de ônibus, que os pais têm onde parar, então a gente tem a sala, então o nosso custo é muito baixo, mas eu tenho três profissionais que fazem o atendimento e que eu preciso pagar um salário. A gente não tem verba municipal nenhuma, nenhum. Então assim, a gente vende camiseta, né, então todo ano é uma camiseta, rifa, café, macarronada, né, esse ano entramos no pedágio, que deu um fôlego ali até o meio do ano para a gente, mas a entidade nova, a gente também vai pegando o ritmo das coisas, né, mas a gente não tem ajuda nenhuma, assim, é só doação. Então isso é a parte difícil, né, essa é a parte difícil. Porque assim, eu queria falar com a presidente da, não sabia quem era, aí eu vi na lista telefônica, no Google, aí tinha lá um telefone, um celular, aí eu falei, semanas e não ia, não ia, não ia, não ia. Eu falei para Jaraguá do Sul, aí falei com a presidente da Jaraguá do Sul, ela disse, não, mas eu conheço a presidente da Itália, aí me deu o telefone. Não, ela conseguiu, não sei como. É, a gente tem nossas redes sociais, né, tem o Insta, tem o Face, né, com os nossos contatos. Mas eu peguei no Google ali, né, que ama. E aí falei com o Jaraguá, Jaraguá é que... Que deu. É, Jaraguá tem uma alma muito forte. Qual foi a primeira alma desse tanto, cara, aí? Foi de Balneário Camboriú, se não me engano. A alma de Balneário é muito bem estruturada. Hoje a presidente da alma de Balneário, ela é presidente da ASCA, que é a Associação Catarinense de Autistas, né. Então é uma que já tem bastante tempo e... Mas assim, a lista de espera dele está em 300 crianças. Então a realidade é essa. Certo. Então para a gente encerrar o nosso programa, que o nosso horário está esgotando, se você quiser pedir o apoio de quem nos assiste, né, dá uma conta, tem uma conta para depositar, quem quiser ajudar, como é que faz? Tem. A gente tem nas nossas redes sociais, então é Ama Blumenau. Ama Blumenau. Ama Blumenau. Tanto no Instagram quanto no Facebook, tem lá todos os nossos dados. Tem um telefone de contato, tem a nossa conta, está no nosso site, que é www.amablumenau.com.br. Mas pode entrar em contato no celular da Ama ali que a gente auxilia. Então hoje a gente vende as camisetas, a gente está com uma campanha de um livro para editar um livro de uma mãe e aí a venda vai ser revertida para Ama. Abril é o mês que a nossa campanha tomou uma proporção maior, então abril a gente está mais em evidência, mas a gente precisa de ajuda o ano inteiro. É claro, o ano inteiro. Então hoje os atendimentos acontecem ali na Rua 15 de Novembro, no prédio do restaurante chinês, ali é a nossa sede. E hoje a gente atende 25 crianças, mas como eu falei, tem 60 na lista de espera. Então a gente conta com o apoio das pessoas que queiram ajudar. Camiseta que vocês estão vendendo há quanto? R$25. R$25. Olha, está aí, ó. Essa que você está vestindo aí? Essa aqui é a última. Diferente é o mundo que nós queremos. Autismo faz parte dele. Bonita. Ama. Hoje eu vou estar lá na ADRing dando uma palestra para os associados da ADRing. Foi um movimento da ADRing para informar as pessoas, porque eles têm associados com filhos autistas, para que as pessoas fiquem mais a par da patologia, para instrumentalizar os professores deles. Então vai ter camiseta lá para vender também. E tirando lá, tem na nossa sede da... Quero te agradecer a tua participação. Acho que foi muito bom. Foi um programa gostei do papo, né? Nunca tinha entrevistado uma moça lá de Billy do Papo. Agradecer os nossos telespectadores pela atenção. Ajudem a AMA, né? A AMA ajuda o autista, né? E até o próximo domingo nós voltaremos com o Mesa de Bar, aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. Mesa de Bar.